Maria do Morte Nascida e criada A mãe é encruzitada Que fica na frente da fonte sagrada A mãe é entregada Mas há quem a conta Que desde a noite Há uma raparida Para beber na fonte E àquela hora Por ela marcada De noite ao dia O Chico da Nora A mãe é encruzitada Esperava Maria Mas, oh Santo Deus Escorceram-se os céus E não se adentrave E diz-se no monte Que a varinha volta Secou a saudade Mas um certo dia Como era esperada Nem a encruzitada Nem a encruzilhada Nem a baila Maria A lara marcada Seus olhos divinos Para sempre Para sempre Existou Altair e Aresló Tocar dancinhos Em minha fonte Segou E a實 Então Em sua cabeça Seguram-se os céus E não se adentro E não se adentrave E diz-te, não morte, que a farinha fonte secou de saudade E diz-te, não morte, que a farinha fonte secou de saudade Não morte, que a farinha fonte secou de saudade